Porque assim, eu acho muito complicado Ainda mais por relações que eu vivi também De que a pessoa, ela não entende Ela não entende muito bem O fato de que quando você se relaciona Com uma pessoa, isso é como eu enxergo um relacionamento, tá Quando você começa a se relacionar com uma pessoa Você entende que aquela pessoa, ela já tem uma vida E ela já tem as próprias escolhas dela Muita gente enxerga se relacionar com alguém De, ai, vamos construir uma coisa juntos E tal, e sim, pode até ser É, pode até ser Tipo, futuramente você casar, enfim Só que eu acho muito complicado você querer Moldar uma pessoa Ou você achar que você sabe O que é melhor pra uma pessoa Porque as vezes quando a gente tá num relacionamento a gente acha que a gente sabe O que é melhor pro outro, só que eu acho que se relacionar É você ter Ter o seu mundo Ter o mundo da pessoa e o mundo de vocês Ter uma sincronia ali Mas não de uma maneira Onde você se meta nas escolhas da pessoa Você não entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo o que tu quer dizer Eu acho que também entra na questão de Eu não estou apaixonado Por você Eu estou apaixonado Por quem você Por quem eu quero que você seja Exatamente Que é o lance da Nossa, foi bonito agora Foi bonito, amigo Que eu ia puxar até um gancho Foi tão bonito que eu ia puxar o gancho Que é o lance da idealização, né? A gente idealiza muito As relações Quando a gente conhece alguém A gente enxerga a pessoa de um jeito Quando você vai conhecendo mais a pessoa Aquele castelinho meio que vai desmoronando Ou nem desmoronando Ou até agregando Você fez uma construção da pessoa E você fala Caraca, nossa, mas ela tem isso aqui Que eu não sabia Ou o contrário Do tipo, nossa Não imaginava que ela era assim Nossa, como isso aconteceu, sabe? Geralmente acontece quando as pessoas Começam a morar juntos Porque quando tu mora com a pessoa Tu tá vivendo com as manias dela Com os vícios dela Com aquelas coisinhas minúsculas Assim que te irritam Sabe? O Léo não tem nada disso Ainda bem O Léo não tem nada Obrigado